Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você